Informações. Olha só, cinco blogueiras fizeram um bazar nesse fim de semana para ajudar a quem precisa. Elas venderam roupas a preços populares e os visitantes compraram roupas a preços populares, mas ainda ajudaram uma entidade filantrópica. Nós, meros mortais, ficamos olhando os Instagrams das blogueiras e só imaginando se elas conseguem usar todas as roupas que ganham e compram. Talvez sim, talvez não, mas essa turma de digitais influencers de Goiânia teve uma ideia. Juntas, elas têm milhares de seguidores na rede social mais famosa do país e resolveram desapegar de alguns recebidos e ainda por cima fazer uma boa ação para a Laje Interessante. Reca Menezes, Alessandra Moraes, Dai Rocha, Poliana Banque e Aline Rayane realizaram no último domingo o bazar Miglis Juntas. Centenas de peças novas e usadas por preços especiais. Foi uma forma de desapegar da nossa parte e ao mesmo tempo ajudar quem precisa. E tem sido um sucesso, nossos convidados também foram maravilhosos, o público contribuiu, a repercussão foi excelente. Além da oportunidade de levar para casa roupas de marca, olha só, aquela arara a 30 reais, ali atrás tem outra com peças a partir de 10 reais. Tem também a parte solidária desse bazar, isso mesmo. As amigas pediram para cada pessoa que viesse até aqui que trouxesse um quilo de alimento não perecível e também roupas. Vai ser doado totalmente para o Corai, que é uma escola para crianças com deficiência física e lá eles fizeram um armário solidário. E nisso nós decidimos contribuir com o armário deles. Quem participou, além de ajudar, foi para casa feliz e de guarda-roupa renovado. Eu comprei muito para renovar o guarda-roupa, deu. Oportunidades únicas, né? E com um preço. Estão bonitas mesmo? Muito bonitas, muito bonitas. Agora vê se entra. Bom, aí já é mais complicado de imaginar.